Grito de alegria. Embora estejam presas neste viveiro, estar aqui é algo libertador. Todas essas aves vieram parar aqui porque eram criadas ou comercializadas clandestinamente. Essa, por exemplo, é uma araracanité, que inclusive está em extinção. Ela sofreu maus tratos do ex-dono. São traumas diferentes, mas todos possuem algo em comum. Estão se recuperando para, quem sabe, em breve voltar para casa. Essa professora de medicina veterinária é quem coordena os trabalhos com as aves. Essa ave é avaliada, ela é mantida em observação. São coletadas amostras de material biológico para exames. Na sequência, elas são sexadas para facilitar o manejo. O viveiro fica dentro de uma universidade particular de Maringá. Foi o dono da instituição que se ofereceu para abrigar e alimentar as aves durante a recuperação. O tráfico de aves existe e é muito forte em todo o Brasil. Um mercado paralelo que movimenta milhões de reais por ano, assim como o tráfico de armas e drogas. O bom de gravar uma reportagem como essa é que a gente sempre encontra animais carentes. Olha isso aqui, é um pássaro preto. Olha, ele está piando, sabe por quê? Ele quer que a gente faça carinho nele, olha. Olha que canto bonito. Quer ver? Eu vou fazer carinho nele, olha. Aí ele vai ficando calminho, fecha o olho e dorme. E é justamente isso que as aves precisam. Atenção, carinho. Só assim elas poderão ter uma melhor qualidade de vida. E qualquer pessoa que quiser adotar uma ave dessa pode, sabia? Essas pessoas podem fazer um cadastro no IAP, lá no site do IAP. É cadastro de guarda voluntário. Em breve, se tudo der certo, essas inofensivas vítimas do tráfico de aves, enfim, voltarem para casa.